Oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu me chamo Helene Cardoso e quero desejar que todos sejam muito bem-vindos aqui no meu canal. E pra você que tá chegando aqui agora, não conhece meus conteúdos, tem vários vídeos aí de crochê pra vocês estarem maratonando aí. Faz um Heleneflix, assiste aí, tem bastante dica de empreendedorismo, de modelinhos econômicos, tá? E espero que você goste do canal e que você se inscreva e faça parte da nossa família. Você que ainda não é inscrito, se inscreve e ativa o sininho nas notificações todas, que assim que tiver vídeo novo no canal, o YouTube vai te notificar. Se você deixar, claro, um joinha aí nesses vídeos, pra que as pessoas entendam, que o YouTube entenda que você gostou desse conteúdo. Gente, hoje eu vim aqui mostrar pra vocês, muito rapidinho, a minha primeira produção do mês de março, tá? Eu tava um pouquinho sumida do canal e tô pedindo força aí, voltamos pra regravar novamente. E eu queria mostrar pra vocês agora, neste mês de março, um pouco das produções que eu estou fazendo. E essa daqui foi a minha primeira produção que eu fiz, né? É uma encomenda, eu já tô aqui pra entregar ela, por isso eu só vou passar pra vocês hoje a medida, porque a minha balança eu não encontrei, não sei onde eu coloquei ela, e aí não achei, aí não vou ter como pesar pra vocês o meu joguinho. Mas ele ficou super leve, gente, não foi nenhum cone de barbante pra fazer ele, tá? De 700 gramas, eu acho que foi assim, chegou aí sim, porque eu fiz com fio 8, não foi com fio 6. Se fosse com fio 6, não tinha dado 700 gramas, tá bom? Então, eu vou aqui abrir agora meu modelinho pra mostrar pra vocês. Vou falar quanto que eu cobrei nessas peças, tá? E espero que vocês gostem desse vídeo, tá bom? Então, é isso, eu vou mostrar aqui pra vocês as peças que eu concluí, o jogo já todinho, mas antes eu quero mostrar pra vocês o material que eu utilizei pra estar confeccionando as minhas peças. Eu usei aqui, ó, no fio 8, tá? Uma sobra que eu tinha, mas eu tenho aqui fechado no fio 6, o barbante verde bandeira do barbante lima, tá? Ele é muito macio, gente, muito gostoso de trabalhar. Tem meninas que tem dificuldade pra trabalhar com fio 8, Eu gosto muito dessa marca, porque ele desliza super bem na agulha. Então, eu super recomendo pra vocês aí o barbante lima. Fora que as cores deles são bem bonitas, bem vibrantes. Eu não sei se vocês vão conseguir ver, eu acho que tá um pouquinho mais escuro do que tá mostrando aqui pra vocês, tá? Mas ele é praticamente essa cor mesmo. E a cor cru também no fio 8, tá? E olha só como é limpinho, né? A tonalidade do barbante cru deles. É bem limpinha, bem legal. E é super torcidinho também. Não tem problema de ficar abrindo os fios enroscando na agulha, né? Então, eu gosto bastante. Eles vendem na Shopee, no Mercado Livre. E também tem o Instagram deles pra vocês entrarem em contato, caso vocês queiram aí por atacado, tá bom? E também, eu acredito que tem o número do WhatsApp, mas eu não tenho. Depois eu passo pra vocês direitinho aí, tá bom? Pra vocês estarem entrando em contato, fazendo uma cotação e ver se compensa. Aí, você tá pegando pelo menos um kitzinho pequeno aí, pra você testar e conhecer esse barbante maravilhoso. Então, é isso, gente. Eu vou agora abrir aqui pra vocês o meu joguinho, a minha encomenda. E vou mostrar pra vocês o tamanho que ficou e o modelinho. E olha aí, minha gente, que lindo que ficou esse joguinho de banheiro na cor verde. Aí, já lembrou logo do meu amigo Loft do Gui, né? Que gosta bastante da cor verde. E aí, eu fiz esse daqui de encomenda pra uma cliente que vai dar de presente pra uma pessoa que torce pro Palmeiras. Então, ela escolheu a cor verde bandeira e a cor cru, porque ela falou que branco ia sujar bastante, né? Então, coloquei cru aqui, mas ficou bem legal, né? E aí, eu fiz assim, ó. Deixa eu tentar pegar aqui direitinho todo pra vocês. Ó. Eu acho que dá pra pegar, né? Aí, eu faço a redinha, gente, da tampa do vaso. Ela é tipo telinha de aranha, né? Como fala, aqui eu começo com oito correntinhas. Aí, vou diminuindo pra sete, seis, cinco, quatro e três correntinhas. Depois, eu faço um cordão de trinta e cinco correntinhas, tá? De cada lado. E passo aqui o ponto baixo pra ficar um charmezinho aqui nessa parte. Eu faço ponto baixo aqui em volta dos meus quadradinhos que eu finalizei aqui. Eu deixo de amarrar, porque a cliente prefere pra reajustar no vaso delas a tampa, né? Porque a tampa de vaso não tem muito padrão. Ela sempre tem maior, menor. Então, é sempre bom deixar de amarrar, que aí a cliente ajusta conforme o encaixe da tampa do vaso delas, né? E aí, eu fiz o de encaixe do pé do vaso, que ela me pediu pra tá fazendo aqui o encaixe do pé do vaso. Esse modelinho é o prático. Agora, eu não sei se é prático chique, por causa que o bico é diferente. Mas é lá da professora Pati Kelly, tá bom? É um modelinho prático chique dela. Só muda aqui o bico que eu fiz com leque e picô. E o dela, eu não sei se tem mais detalhes. Eu não lembro agora. Não me recordo, que faz tanto tempo que eu faço esse modelinho, que a gente já decora, né? Ele de cabeça. Então, eu não vi mais na videoaula. Mas a referência aí, pra quem quiser estar acompanhando, é lá no canal da professora Pati Kelly. O tapete prático chique, tá bom? E aí, eu fiz também aqui o tapete da pia, né? Bem bonitinho ele ficou. E todos eles eu fiz o mesmo padrão de quantidade de carreiras. Eu comecei com verde bandeira e fiz uma, duas, fechada. E uma, duas, três, quatro carreiras na cor verde. Três carreiras na cor cru. E mais três carreirinhas pro bico, tá? Todos eles estão no mesmo padrão, tá? Eu fiz igual. Até o da tampa do vaso, eu diminuí só os pontos do meio. Pra ficar menor, né? Pra ficar um tamanho ideal pra encaixe do vaso. Mas, ficou bacana, ficou lindo. Eu tô até querendo fazer mais modelinhos assim. De pronta entrega. Coloquem aí nos comentários que cores que vocês querem que eu faça desse modelinho aqui, tá? Deixem aí a sugestão de cor. Que aí, nos próximos vídeos, quando eu fizer eles, é... Seguindo a sugestão de vocês, eu vou citar o nome de vocês que escolheram a cor pra mim tá fazendo, tá bom? No meus vídeos. E aí, gente, deixa eu falar aqui o tamanho agora que ficou os meus tapetinhos, tá? O tapete da tampa do vaso, ela ficou com 53 centímetros de comprimento por 42 centímetros de largura. É um tamanho muito bom pra tampa de vaso, tá? Aqui é a frente dela. E eu deixei viradinha assim pra vocês verem melhor. E o encaixe do pé do vaso. O encaixe, ele tem três medidas, né? Porque ele tem um diferencial aqui no meio. Que é um comprimento daqui pro meio. E daqui do cantinho, né? É outro comprimento. Então, eu vou passar pra vocês. O comprimento dele aqui, ó, nessa parte daqui até o bico, ficou com 41 centímetros de comprimento. E do bico até esse cantinho aqui, até a altura desse, ficou com 55 centímetros de comprimento, tá? A largura ficou, né, a largura de 45 centímetros. Eu tô olhando aqui, gente, eu colei na mão pra mim não esquecer, né, os tamanhos certinhos. Por isso que, às vezes, eu dou uma enroladinha pra falar os comprimentos aí, pra ficar tudo certinho. Pra vocês entenderem o tamanho e o meu ponto também, né? Que aí, vocês vão ver como o meu ponto é pelo tamanho do tapete. E o tapete da pia, né, no caso, ele ficou com 62 centímetros de comprimento por 43 centímetros de largura. Essa foi a medida do meu joguinho, né, de banheiro aí do Palmeiras, que a minha cliente pediu. E esse joguinho, gente, eu vou fazer ele por... Vocês podem tá vendendo de 120, 150 reais, depende da sua região. Eu vendi pra minha cliente por 100 reais as três peças, tá? 99,90 as três pecinhas aí. Me digam aí o que vocês acharam desse modelinho, se vocês gostaram desse joguinho de banheiro super rápido, fácil, prático aí de fazer. Realmente prático mesmo. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Não se esqueçam de se inscrever, deixar o seu like, seu comentário, que é super importante. Me motiva bastante a tá construindo mais conteúdos aqui pra vocês, tá bom? Um grande beijo pra todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!